Se eu começo a brigar intensamente no meu lar, se eu começo a criar desarmonia por nada, eu vou atrair bons espíritos? Não, não vou atrair bons espíritos. Embora Deus sabendo disso, os anjos estão atuando, mas não há abertura. Não há abertura. Porque nós estamos em sintonia com eles. Aí por isso que se torna muito difícil a gente vencer as tempestades, a desarmonia do lar. Então nós que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina de Jesus, cabe a nós ser o primeiro a se vigiar.